Fala galera, beleza? Continuando o vídeo aqui sobre embocadura. Depois de entender a parte do eixo do vídeo anterior, agora é preciso entender como é o comportamento da boca, né? A posição da boca. Primeiro que a parte de baixo fica com os lábios ligeiramente dobrados sobre o dente, assim. Um pouquinho dobrado. Essa linha da pele com os lábios tem que aparecer nessa posição. Dente em cima e dobrado embaixo. Além do mais, é de suma importância também que toda a musculatura ao redor da boca esteja envolvida. Como um assobio, assim. Você não precisa saber assobiar, mas é só a posição. No próximo vídeo já faço demonstrações de vários timbres que se pode mudar só com a embocadura.